Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar jogando com um novo suporte, que é o Giguzi. Eu espero que vocês gostem. A galera sempre reclama, ah, não vem suporte novo, tá faltando suporte. O jogo não lança suporte. Pronto, rapaziada. Lançou um suporte e muito bem bolado, mano. Que o Giguzi é um suporte muito gostosinho de se jogar. Pra quem é man, né? Eu não curto muito jogar de sup, mas pra quem é man, é uma boa opção de... Só que vai um detalhe, rapaziada. Eu já vou entrar nesse assunto do Giguzi. Ó, pra quem tiver chegando no meu canal, já se inscreve, deixa o likezão, comenta aqui embaixo, não esquece. Deixa a sua opinião sobre esse novo suporte, esse novo herói que chegou aqui pra nós. E fala, mano. É meta ou não é? Vai dar bom ou não vai? Precisa de time ou não? Sem time dá pra ganhar ou não? Comenta, rapaziada. Vamos lá. O Giguzi, rapaziada. O Giguzi é um herói de... é um suporte em fight, tá ligado? Ele vai ser aquele suportinho de peel, ele vai conseguir causar um dano no inimigo, causar uma lentidão, pegar uma visão, ele vai conseguir fazer isso. Mas sem um time coordenado ali, um time ali onde vai ajudar ele, fazer umas play mais agressiva, ele não é tanta coisa assim, tá? Não é um zangfei que sozinho consegue ser agressivo, impactar muito sozinho. Não. O Giguzi, ele precisa de alguém com ele, do lado dele. Um atirador, um mago, o que seja, um jungle, um top laner, alguma coisa desse tipo assim, onde ele consiga aproveitar das skills dele. Porque o Giguzi é um suporte que consegue ficar invisível e deixar o seu time invisível. Vamos lá, passiva dele. Se ele fugir do campo de batalha e ficar 3 segundos fora do alcance de batalha, o próximo ataque dele é bufado, certo? Então tá vendo aqui, a passiva aqui tá em cinza, ó. Tô fora do campo de batalha, certo? 3 segundos passou, meu próximo ataque vai sair bufado. E é bom isso. Muito bom, mano, porque, ó, segundo skill. Tá, peguei uma kill. Eu não queria pegar essa kill, mano, foi espontâneo, juro. Opa, vamos lá. Passiva dele, então. Quando ele tá fora do campo de batalha, 3 segundos fora do campo de batalha, o próximo ataque dele é sair bufado. E é 50% de dano mágico extra, mano. Então, tipo assim, você viu ali que eu dei um dano gigantesco no Ling, né, com o ataque bufado. Por isso que ele toma muito dano. Só que ele não é mago, ele não é um herói DPS, não. Esquece, não suporte, mano. É onde ele consegue dar aquele espio, aquele de lá que eu falei pra vocês. Onde ele vai tá ali pra dar aquele espio. Primeira habilidade do Giguzi, mano. Ele fica invisível durante 4 segundos e ganha 40% de velocidade de movimento. Então é isso. Essa é a primeira skill dele. Pra que que serve essa primeira skill do Giguzi? Rotação. Simplesmente rotação. Onde ele vai conseguir rotacionar e fazer alguma coisa. Deixe-me invisível em que tal, tal, tal. Vamos lá, rapaziada. Segunda habilidade do Giguzi, mano. Ele vai entrar nesse modo dele aqui, ó. Tá vendo? Esse campo em volta dele. Se eu não me engano, dura 4 segundos também. Não, perdão. Dura 2 segundos, mano. Quando ele tá nesse modo aqui, todo mundo que tiver no range vai tá tomando um pouquinho de dano mágico, tá? Todo herói inimigo que tiver no range, ó. Tomando dano mágico. E assim que for finalizar essa habilidade, ele vai puxar alguém próximo dele. Certo? Então o cara toma dano mágico durante 2 segundos e meio. E assim que tá perto de acabar, ó. Ele puxa próximo e o cara toma stun. Isso aqui vale pro time todo, tá? Não é só pra um, não. Se tiver 5 caras dentro da skill dele, os 5 caras vão tomar um puxãozinho e vai tomar um stun. Certo? É assim que funciona a segunda habilidade do Giguzi, mano. Parece fraca, mas como eu disse pra vocês, dependendo da situação, vai ser muito roubada, mano. Por isso que eu falo, o Giguzi, ele é um herói que precisa... Giguzi mesmo, né? Giguzi mesmo. Nossa, esse é o nome mais fácil do herói que eu já vi, mano. Ele precisa de alguém junto com ele, cara. Não tem como ele fazer uma play sozinha agressiva. Ó, o cara não tava no range e eu não consegui puxar ele pra dar o stun. A ultimate dele. Ele consegue deixar o time todo invisível durante 4 segundos. Opa, pera aí. Vamos lá. A ultimate dele é durante 4 segundos, rapaziada. Isso mesmo. Ele deixa todo mundo do time dele invisível. Dá 50% de velocidade de movimento. Mano, imagina, velho. Você tá lá no vídeo com o seu time. O cara tá fazendo play aqui embaixo. Vai derrubar essa torre. Tu usa o ult com 3 negros aqui pelo mapa. E eu falo pra você que vale a pena fazer isso. Por quê? Porque a velocidade é muito grande, mano. É 50% de velocidade. Ó, pega a visão. Eu tô aqui no mid, né? A galera tá aqui. Eu preciso ajudar a achar o que é lá embaixo. O time. A galera tá invisível. 2, 3, 4 segundos. Acabou. Já saí, mas a gente já tá aqui embaixo, mano. Então a gente levou mais ou menos 3 segundos e meio pra descer o mapa aqui. É muita vontade, pô. Lembrando que o Guguzi consegue usar a ultimate. Ele consegue usar a ultimate e a primeira skill. Então eu consigo ficar invisível e ganhar mais bons de velocidade ainda. Ó. Não consigo usar junto com a minha ultimate. Isso é muito bom, mano. Dá pra gente matar esse cara ainda, não? Opa, matamos aqui. Deu bom, rapaziada. Então, como eu disse pra vocês no começo do vídeo, ele é um suporte bom, mas vai depender do time. Se você for jogado de suporte, eu recomendo que você chame um atirador, um jungle, ou até mesmo um mago pra jogar junto com você. Do trio que seja. Porque aí você consegue aproveitar muito mais o herói. Eu acho que na minha perspectiva ele vai valer muito mais a pena jogando em trio, time fechado. Ah, e outra coisa. Tu consegue também fazer o sombro do Karmese nele e você consegue andar muito mais rápido. Ó, pega a visão, velho. Olha quanto tempo eu vou levar pra chegar no Kai usando todo o meu kit, ó. Mano, usei a primeira skill, 3 segundos. Dá-lhe, usei a segunda, 4 segundos. Certo? Usei essa aqui, ganho mais o meu speed ainda. Usei essa aqui. Olha aqui, mano, já tô aqui em cima, pô. Rodei o mapa todo, cara. Já tô aqui em cima ajudando o Kaiser, mano. Que eu vou morrer. Tá vendo como que é, mano? A brincadeirinha. Se você fizer o sombro de Karmese, tu consegue... Mano, é bizarro. Sombro de Karmese, não. Eu falei... É, o sombro de Karmese, o Uivo. Tu consegue usar ele. Cara, é muito forte, mano. Em teamfight, tá? Onde você vai ter um time todo jogando com você. Sozinho, tu não vai fazer muita coisa, não. Já digo já. Vamos lá, mano. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa parte daqui. Quem tá forte? Ah, chegou mais gente aqui, pô. Eu ia matar a Angela. Eu acho que eu matava ela. É, o certo dá lixinho pro Lubu aqui. E essa segunda skill dele causa muito dano também, tá? Então, vocês vão ver que no late game eu vou estar machucando muitos caras só de estar com essa segunda skill ativada perto deles. Não é aquele potencial de mago, aquele dano mágico burst, aonde você vai conseguir derreter. Não, esquece. É um negocinho simples, pô. Ai, o cara saiu. Caraca. O Lubu vai querer levar essa toanha antes. Tá, eu queria fazer uma play lá em cima. Será que o Lubu vai ver? Ele veio, ele veio, ele veio. Bom, eu acho que é mais fácil jogar em call também, né? Que aí você consegue falar, ó, vou usar minha ult, desce, vamos subir e tal. Então, acho que é mais fácil nesse aspecto também. Tá vendo aqui, ó, meu dano mágico? Tem que falar do controle, né? Controle que é mais legal ainda. Eu posso andar com o jungle também, tá? É uma boa ideia você andar junto com o seu jungle, onde você consegue invadir a selva inimiga e tudo mais. É claro que esse jungle aqui é no modo treino, então ele não vai conseguir seguir minhas plays. Mas se você tiver com o seu colega, seu parceiro, mano, tu consegue fazer umas playsinhas, pô, gostosinha. Ó, tá o Lubu lá em cima. Já acabou. Mas eu já tô aqui. Se a luta continuasse, se durasse mais um pouco, eu chegaria pra ajudar o time. Tá vendo como é rápido a rotação na coelha? Rapaziada, não esquece, deixa o like, comenta aí. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa sobre o Giguzi, me lembra aí também nos comentários. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos os comentários. Então, faz a boa pra gente aí, beleza? Não esquece. Ah, ele me deu slow. Opa, opa. Ai, a vida desse cara, mano. Olha ali, cara. Tamek, Tamek. Vou fazer capa abrasante, mano. Eu ainda não tenho a melhor build pra ele, tá? Não tenho, assim, a melhor build, a melhor das arcanas, porque ele chegou hoje pra gente, então a gente não sabe o que pode ser bom nele ainda. Mas logo, logo já vai aparecer alguma coisa aí, a galera jogando, pegando o rank com ele. Então tá tranquilo. Paciência, jovens. Paciência. Caraca, o dança, Ângela. Aí me machucou, hein? A gente pode fazer uma brincadeira ali, não pode não? Eu tô invisível aqui, ó. Pegar essa Ângela na rotação sem ult. Ah, mentira, velho. Mentira, mano. Esse cara gastou ult bem na hora que eu gastei a minha. Sacanagem, pô. Sacanagem. Cheguei lá embaixo, mano. Tô de escudo. Se eu gastasse meu escudo ali, eu não sairia vivo. Então não vale a pena. Dá pra fazer isso aqui, não? Bora, chat. Eu e tu aqui. Rapaziada, pra quem quiser comprar ticket mais barato, eu sempre esqueço de falar no começo do vídeo, mas eu lembro da cor da partida. Moedas, tá? Link tá na descrição, patrocinador oficial do canal. O cara tá sempre aí, pode confiar. Um site de segurança, um site onde eu recomendo vocês a comprar, tá? Pode ficar tranquilo. Qualquer problema, é só me chamar no Instagram. Eu tô respondendo vocês lá. Não vai ter problema, mas se tiver, você me chama lá. Um site 100% seguro, mano. Ah, e se vocês não perceberam, o dublador do Giguzi é o mesmo do Soluço, de como treinar o seu dragão, tá? Então fica a dica aí, se vocês quiserem pesquisar, coloca aí, dublador do Soluço, como treinar o seu dragão. Aí vai aparecer o nome do dublador aí, tu pesquisa. É ele, mano. Ficou muito confortável jogar com o seu herói, pô. Quando você consegue, ouve uma voz conhecida. Ó, já dei escudinho, deu boa. Matamos o suporte inimigo. Tem play aqui em cima, mano. Outra coisa, você vê que o negócio vai ficar ruim pro seu lado, tu já aperta... Opa, flecha ali. Dá pra levar a mid. Tá. Tentei tirar ele vivo, não deu não. Eu usei minha ult ali só pra rapaziada ficar invisível e a gente ganhar um pouquinho de velocidade de movimento, tá? Mas eu sabia que a gente morreria ali, pô. Já tava na cara que a gente morreria. Caraca, o Dway tava tentando solar o Lord sozinho. A gente não, né? O Luban e o Dway morreu agora pro Lord. No final de partida, mano, eu acho que a passiva dele não vai destacar tanto não, né? Porque vai ter encontro constante com o time inimigo. E a passiva dele pra destacar você não pode ter em campo de batalha. Não pode estar em campo de batalha. Então vai ser bem difícil destacar essa passiva dele aqui, hein? Ó, já fiquei invisivinho. Dá um salve, esse cara? cara, vai morrer, mano. Ele tava muito longe de mim. Eu ia dar escudo pra ele, ó. Morri ali, mas eu peguei a assistência o ar, tipo. Tá bom, agora eu não posso ressuscitar mais. Se eu morrer, eu vou levar o tempo de ressuscitação. Muito chato isso, demora muito, velho. Rapaziada, eu jogo nesse modo treino porque é normal, tá? Toda primeira partida do herói, eu jogar nesse modo treino aqui pra mim conseguir ter... conseguir explicar pra vocês, pô. Que aqui eu não preciso passar tanta atenção no jogo assim como se eu tiver jogando uma ranqueada. Então eu consigo explicar o herói 100%. É claro que às vezes a explicação não sai 100% e a galera me ajuda aí no comentário. Mas acho que a de hoje eu não deixei passar nada, né? Se eu deixei, vocês me lembram aí depois. Ela me viu aqui, pô. Eu queria esse blusinho, né? Ah, filhão, não vou jogar agora não, pô. Só tô terminando de gravar esse conteúdo. Ganhar move speed? Isso aqui não adianta de nada, eu sei, mas é só pra gente ganhar. Caraca, mano. Eu tomei o combo da Angela, mas tá morto aqui. Que isso, Lubanzinho? GG, rapaziada. Faz a boa pra gente, GGizada. O herói foi 100% dali, mano. Quadra kill. É isso, rapaziada. Igguzi, novo suporte chegou aqui pra gente. Pra aquela galera amante de sup não ficar reclamando mais. Não quero ver vocês reclamando. Não, é o melhor suporte, tá? Tem suporte muito melhor pra chegar ainda. Mas já dá pra diferenciar um pouco o meta aí e dar uma brincadinha, tá? Ó, como eu falei pra vocês no começo da partida, eu tanquei 59k e dei só 25k de dano, mano. Pra um suporte, isso aqui é pouco, tá? Se bem que o meu jungle deu bem menos dano, mas enfim, isso aqui é uma partida de bot, né? Mas tipo assim, pra quem joga de sup sabe que esse dano que eu apliquei é muito baixo, mano. O suporte causa muito mais dano. Porque ele consegue ser muito mais agressivo. E o Guguzo não é esse tipo de suporte agressivo. Ele é agressivo em quê? Em levar o seu time pra agressão. Pegar o seu time e colocar numa teamfight. Não que ele seja um herói agressivo. Pegou a visão? Então você vai sempre jogar mais recuado, vai tankar mais ali a frontlane, vai fazer umas plays em cima do atirador, do atirador inimigo, do mago inimigo, de um inimigo, invadir uma selva. É esse tipo de coisa, entendeu? Agora, ser um suporte agressivo onde você consegue impactar, causando dano, pegando o kill, esquece. Ele não é esse tipo de herói. Deixou? Tamo junto, deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve no canal, não esquece. Moedas, parceiro oficial do canal. Faz a boa aí, me ajuda que eu te ajudo sempre se ajudando como a gente pode. Beleza? Valeu, tamo junto e é nóis. E aí E aí Vamos lá.